Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem me fala aqui é Paulo Brito, canal Paulo Brito, Glória, maravilha, né, mais um dia na roça aqui, quero mostrar algo aqui, que eu tomei uma surpresa aqui, Deus me deu um grande livramento e eu quero compartilhar com vocês esse momento, o Glória, antes de tudo, se inscreva no nosso canal, se não é inscrito e se gostar, deixa o seu joinha, mais um dia chegamos na roça aqui, né, e nós viemos aqui na casa aqui, porque vim pegar uma roupa aqui que tinha guardado e eu esqueci de trazer calça para trabalhar e eu desci ainda de sandália, né, então a importância é estar sempre na roça preparado e depois de hoje realmente tem que estar mais preparado ainda, qualquer coisinha que vai fazer tem que estar com a bota, olha para isso pessoal, quando eu abri a porta, eu não tinha visto, passei por ela, passei por ela com pé de sandália e não tinha visto, eu não sei que cobra, parece uma jararaca, né, eu não sei se é jararaca dormideira, mas pela característica que parece uma jararaca, olha para isso pessoal, ó, o livramento que Deus me deu, e eu passei perto dela, tá aqui armadinha, não sei se tá dormindo, né, parece que tá dormindo, né, porque eu passei, ela não se mexeu e eu não vi, eu entrei, saí, peguei o balde, fui molhar aqui o espé de abacaxi e não tinha visto ela, olha para isso pessoal, olha o livramento, né, o glória, olha, então é isso aí, tamo na natureza, né, e temos que estar sempre preparado para que possamos, né, não possamos ter esse tipo de surpresa, olha aí, ela botou a língua de fora, agora sim, parece que ela já me viu, ou tá preparada, né, então pessoal, realmente temos que estar preparado, né, parece uma jararaca, ou jararaca ou cascavel, né, não tá com chocalho, mas ela tá aqui e agora eu vou tentar botar ela para correr daqui, não vou matar pessoal, mas botar ela para correr, olha, né, ela parece que é uma cobra mansa, né, mas eu vou botar ela para correr daqui, não é, não é, não parece ser uma cascavel não, né, mas eu vou tirar ela daqui porque eu não quero ela dentro do barraco, olha aí pessoal, o perigo, né, o perigo de estar, tá, né, na roça despreparado, vou jogar ela para o mato, certo, tirar aqui dos pés de abacaxi, vou botar ela para correr, né, eu não sei se é venenosa, talvez pelo formato da cabeça, né, a cabeça dela não é bem redondinha, é meio quadradinha, meio triangular, mas eu não sei pessoal, então, né, parece que não é venenosa, mas é isso aí, estou deixando ela embora, certo, mas fico alerta aí, ó, eu não tinha encontrado uma cobra assim, aqui, e agora fico alerta para que eu só venha andar agora de bota aqui na roça, mesmo dentro de casa, enquanto não reboca, não dá o piso, né, que eu venha me prevenir, então ela está indo embora, ela, ela já se mandou por aqui, ou ela aqui atrás, ô Glória, é isso aí pessoal, mais um vídeo, fico alerta, né, para mim mesmo, fico alerta para mim mesmo, que aqui na roça não é lugar de brincadeira, né, nós capinamos algumas áreas e é notório que ela venha para o lugar que está limpo, e ela veio para dentro do barraco aqui, e mais um alerta aqui, para que eu possa ficar realmente atento, né, fica a dica aí, e para mim também, né, Deus abençoe a todo o pessoal, e essa foi pequena, né, poderia ser uma grande e me picar, e eu não estaria vendo, ela estava bem na entrada da porta, né, a valência foi que eu não abri logo a porta toda, eu abri a porta mais ou menos nesse ângulo, e ela, talvez, eu passei tranquilamente aqui, mas talvez se eu passasse pertinho dela, ela poderia me picar, então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, né, está seco aqui na roça, está sem chover esses dias, mas é assim mesmo, vamos vencendo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, forte abraço a todo o pessoal, tchau!